Música Oh, daurenne, a ní enyora ben Oh, daurenne I need your love and You can go so long Down the road Oh, daurenne, a ní enyora kisi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado! Hoje é muito bem no seu nome. Então, vamos lá. A primeira vez, vamos lá... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.